Olá, bom dia. De repente você comprou um HT, pode ser esse aqui, Biofing, outras marcas, Kenwood, IES, o rádio móvel, Dual Band, e você vai necessariamente precisar de uma antena Dual Band, essa aqui que acompanha o rádio aqui é menor, você tem um alcance limitado devido a sua altura em relação ao terreno, e também a propagação da própria antena e obstrução local, porque você vai estar baixo. Então nós temos uma solução aqui que é uma antena de pólo Dual Band, você pode usar ela como base fixa, e com isso aí você vai ter uma cobertura bem superior, ela acompanha aqui uma base de alumínio para ficar no tempo, abraçadeiras de 5 para ficar no tempo mesmo, para aguentar, e suporta aqui tubos de 3 quartos. Vai com o conector UHF aqui, e aqui uma haste de aço banhado aqui a cobre, isso a prova a gente vai mudar com a Sinox também, para mais, com melhor acabamento em campo aí, dar uma embelezada na antena também. E é isso aí, é uma antena que suporta aqui 200 watts, e nós vendemos ela com o cabo que se desejar, ou desse jeito aqui, aí você só coloca o cabo que se desejar na entrada do HT aqui, o SMA, BNC, TNC, tá? Ou UHF mesmo, carros móveis, né? E temos nossas linhas também de produtos para RF aqui, tá? Tudo produto nacional, desenvolvido aqui no Brasil, tá? Pela nossa engenharia aqui. São cargas de RF, você tá vendo? Vai desde 50 watts até 500 watts, tá? Em passos de 50, 80, 100, 250, 300 e 500 watts. E outras potências sobre encomenda, tá bom, gente? Aí tem outros perfis aqui, ó. Tá? Bem robusto, feito para durar mesmo, tá? Produto nacional desenvolvido aqui. Equipamento de teste para simular antena aqui, né? Nosso parceiro aqui também de engenharia, tá? Base de suporte magnético, para você usar antena Dual Band na base magnética. Divisores também, tá? Teste de calibração aqui, ó. Eu digo que a gente é casa de ferreiro e espito de ferro, hein? A gente usa os nossos próprios produtos para calibração aqui também. Tá bom, gente? E é isso aí, ó. Um abraço aí. Bom dia até a todos aí. Gostou, dá um like aí no nosso canal aí, tá? Inscreva-se aqui no nosso canal também. Tem sempre novidades aí, tá bom, gente? Para a parte de telecomunicações e rádio comunicação, tá? Somos empresa de engenharia nacional. Um abraço a todos. Até a próxima aí, ó. É um radinho aqui. Fala bem. E aqui aumenta a cobertura aqui mais de 10 quilômetros, tá? Com essa antena aqui. Dual Band aqui de pó. Um abraço. Até a próxima. Valeu aí. Tchau, tchau. Até a próxima aí. Muito obrigado, hein. Para assistir o vídeo e perder um pouco do seu tempo aí no nosso canal aí. Até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri